Bom dia pra você que acompanha o portal SB Notícias, eu vim novamente aqui porque o leitor disse que a prefeitura veio no dia de ontem e fez a manutenção na rua Jornalista, né, Cândido Prado, mas na verdade ele só arrumou a entrada lá em cima, né, e ficou essa parte aqui ainda, próximo aqui ao ponto de ônibus, a ser feito a manutenção e dar uma baixadinha a mais, né, porque vem interferindo muito. Com certeza, se tivesse arrumado, com certeza estaria mostrando aqui o trabalho novamente, né, mas eu vou percorrer um pouco nesta rua aqui, na Jornalista Cândido Prado, né, que faltou aqui, arrumou lá em cima, na entrada, mas eu acho que devido a chuva, né, não deu tempo de finalizar esse pedaço aqui mais complicado também. Vou andar um pouquinho mais nesta rua aqui, Jornalista Cândido Prado, aonde a equipe aí da prefeitura fez a manutenção, mas foi a uns 300, 400 metros, né. Vamos andar aqui, percorrer aqui, né, é um ponto onde se passa ônibus circular, veículos leve, pesado, e aproveitar o gancho também, e mostrar também um ponto aqui, que existe há duas, três, quatro décadas que a prefeitura não consegue fazer o reparo na esquina aqui com a rua Carlos Guilherme Foster, né. Já teve ex-vereadores que tentaram, não conseguiu, vereadores atuais também não conseguem, né, então, por que será que isso acontece, né. Agora estamos aqui no cruzamento aqui da rua Carlos Guilherme Foster, mas a meta minha é subir até onde a prefeitura fez a manutenção, mas aqui é a rua Carlos Guilherme Foster, onde existe esse problema daqui há décadas, e a prefeitura jamais consegue resolver esse problema. Olha só a cratera, né, você pode observar aqui, aqui já caiu carros também, né, pessoas com problemas eficientes, cadeirantes, e até hoje a prefeitura não conseguiu resolver esse problema, por que será? Fica aí aos nobres vereadores, se alguém quiser vir aqui, colocar uma bota e andar pela cidade, pelos bairros, ver o porquê de tudo isso aqui, mas olha o tamanho do buraco, pra quem não conhece aqui, né, é fatal, cai mesmo e... Deus lá sabe o que vai acontecer, mas os moradores que moram aqui sabem o desafio que tem em relação a essa cratera aqui, nessa esquina aqui, com a rua Jornalista Cândido Prado. Que os vereadores possam colocar uma bota aí, sete lego, e virem pra cá ver os problemas que existem. Apesar de ser um período de chuvas, não tem muito o que fazer, mas pode ser paliativo, né, mas eu vou mostrar o ponto aonde uma equipe da prefeitura de Santa Bárbara, no dia de ontem, acabou fazendo uma manutenção ali na entrada que estava complicado, né, falta escoamento aqui pelas laterais, né, canaleta. Vamos mostrando um pouco mais aqui aonde foi feita a manutenção, né. O leitor pede, a gente vem, e temos que mostrar também quando a prefeitura faz seu trabalho. Foi neste ponto aqui, ó. Mas estava muito próximo do ponto de ônibus para dar o talento. Foi colocado pedrisco aqui, como você pode observar. Uma das entradas, estava impossível aqui você passar com o seu veículo, né. Mas o tempo também precisa dar uma melhorada até para a equipe da prefeitura fazer um bom trabalho. Esse foi o ponto que a prefeitura veio no dia de ontem fazer a manutenção, mesmo com chuva, né. E arrumou, sim, está aqui, ó. E vamos acompanhando, né, os leitores que pedem. E vai lá, vê o que dá para fazer conosco, né. É isso, ó. Não dava para andar aqui na segunda-feira. Para quem viu a live anterior, vai poder ver agora. Esse é o ponto que a prefeitura acabou finalizando, né. O trabalho. Só que falta em frente ao ponto de ônibus. Que está um verdadeiro queijo suíço, né. Segue aqui pelo portal SD Notícia.